Você está atraindo só os homens que você não quer, mas o homem que você quer, você não consegue atrair ele. Vou te explicar o porquê aqui, vou te explicar o que está acontecendo na cabeça do homem e vou te mostrar que com umas atitudes você vai poder criar muita atração na mente dele e ele vai querer ficar com você. Então, para quem não me conhece, sou forreão, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Pode me seguir no Instagram e vir conversar comigo se você tem umas perguntas. Nesse canal no YouTube, vou te ajudar a ser uma mulher feliz no amor. Você vai atrair um homem que você gosta, porque eu sei que toda mulher tem um homem que ela gosta. E vou te explicar, sem estratégias, sem técnicas, sem dicas, vou te explicar realmente o que está acontecendo na mente do homem e como você pode seduzir ele e criar um relacionamento saudável, longo com ele. Justamente, se você quer acelerar esse processo, se você quer realmente hoje conquistar um homem que está lá e que você pode perder porque pode ser que ele vai com uma outra mulher, eu tenho um vídeo que vai te explicar todo esse método, toda a explicação do que está acontecendo com o homem, como homens de valor se relacionam, o que eles têm na cabeça, o que eles esperam de mulheres, como você pode mudar tudo isso e virar uma mulher irresistível para o homem e ter um relacionamento saudável com o homem que você está gostando e gostaria de ter um relacionamento. Para isso, o link desse vídeo, porque ele não está no YouTube, ele não está no Instagram, o link desse vídeo é específico, especial, está lá embaixo do vídeo. É só clicar e você vai ter acesso aos segredos dos homens. Então, vamos lá. Por que você está atraindo só os homens que você não gosta, não está interessado por eles e eles estão correndo atrás de você? É um pouco chato, não é? Vamos lá. Você vai pensar comigo, o que você está fazendo quando você está com esses homens? Qual tipo de atitude você tem? Por que eles estão atraídos por você? Vou te falar primeiro, como você não tem expectativa com eles, você está rejeitando um pouco eles, até que podem ser amigos, mas isso é que é nada. Você está muito mais relaxado com eles. Você está muito mais natural com eles. Você está muito mais charmosa com eles. Então, eles vejam a mulher que você realmente é. E essa é a pessoa que é charmosa. Essa é a mulher que atraiu os homens. Ao contrário, quando você está com um cara que você gosta, que você admira, você perde um pouco dessa naturalidade. Você está lá pensando, será que ele está gostando do que estou falando? Será que ele está gostando do meu cabelo? Será que eu sou cheirosa? Será que é esse tipo de roupa que eu devia ter colocado? Estou botando no microfone, desculpa. Isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque homens vão se apaixonar para quem você é. Não vão se apaixonar por uma mulher que está perdendo essa naturalidade, essa proximidade com ele. A mais do que isso, por que os outros estão correndo atrás de você? Porque mostrando, você está mostrando que você não quer deles. E tem uma regra na psicologia que fala que a rejeição leva a uma obsessão. Então, você está começando, está um desafio para eles. Eles querem te provar que são o cara certo para você. Como você quer provar que você é a mulher certa para o cara que você quer e que ele não quer de você? Então, vira uma obsessão. E eles vão imaginar o que poderia ser a relação maravilhosa com você. Então, a cabeça deles está trabalhando, 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 e você está num pedestal com eles, por eles. Ah, é muito bom, né? Mas você não quer. É claro, não queremos o que nós podemos ter. O cara é a mesma coisa para ele. O cara que você gosta. Ele veja que você quer dele. Ele veja que você está muito interessado. Ele veja que você não se sente muito confortável com ele. Ele já sabe que você quer dele. Você não é um pedestal para ele. Ele sabe que ele faz isso, você vai beijar, ele te liga, você vai. Você é disponível demais para ele. Esse é um problema que nós temos. É um problema da gestão das nossas emoções. Para ser uma mulher muito, muito, muito irresistível, você vai precisar controlar muito as suas emoções. Não estou falando que você não deve mostrar seus sentimentos, mas todo tem um tempo. É o cara que tem que te seduzir. É o cara que tem que ir atrás de você. É o cara que tem que querer descobrir que você é misteriosa. Nos coaching que eu tenho, muitas vezes, tem mulheres que me explicam, ah, ele aceita conversar comigo. Ah, e o que você falou? Ela falou a vida inteira dela. Desde o colégio até a vida inteira. Não tem mais nada para descobrir. Para que o cara vai querer ficar com ela? Pior, aí eu fiquei na cama com ele à noite. Ok, então, ele sabe tudo de você. Você já ficou com ele. O que ele vai querer descobrir de você? Você entende isso? Você entende que tem uma tensão saudável dentro da taquera, dentro da conquista, e você não pode mostrar demais que você está interessado? Ah, mas é muito difícil, porque quando eu quero um homem, eu perdo toda a minha mente. Eu sou completamente perdido. Então, eu vou te falar uma coisa. Um segredo, o primeiro segredo, você nunca, 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 nunca vai se apresentar na frente do homem que você gosta sem ser uma diva. Não, não pode. Não pode sair de casa sem você estar na autoestima muito alta. Nunca. Não tem, ah, é o domingo, é o sábado, nunca. Porque imagina que você, na frente dele, que a oportunidade de conversar não funciona. Então, primeiro caso, você vai ter que aumentar muito a sua autoestima e eu gosto de falar que você vai se casar hoje. Todo dia vai se casar. Então, você maquinha, você faz o cabelo, você faz a roupa, mas eu não tenho tempo. Não estou falando. Você está vestido como um casamento. Seu casamento. Mas, realmente, tem que cuidar muito de você. Segunda coisa é você vai fazer uma coisa que não é muito, muito elegante, mas que vai te ajudar muito. Quando você vai ver ele, você vai imaginar ele cagando, sentado no vaso cagando. É feio, né? O que vai acontecer? Você vai tirar ele do pedestal. Ou você imagina ele cair, ou você imagina ele ser grosso. Eu quero que você foque nos defeitos dele. Ou foque em uma situação onde ele não está no pedestal. O que vai acontecer? Você vai tirar essa mulher calculista que está se desvalorizando na cabeça para você ser uma mulher que tem 100% do controle, que está em cima dele dentro do relacionamento, que controla, que sabe falar não para ele. É uma coisa muito importante. Uma mulher que não sabe falar não para um homem de valor, não é uma mulher de valor para ele. Um homem para se relacionar precisa encontrar uma reina. Uma mulher que vai ser a mãe dos filhos, que vai criar uma família com ele. Então ele precisa ver algumas atitudes muito fortes. E o sim, minha linda, sim, você tem que fazer isso antes dele ter uma atitude perfeita. Mas, na verdade, se ele não tem uma atitude que você gosta, não deveria ser um homem que você remonte na sua vida. Você tem que focar nos homens que já têm atitude de homens, atitudes de cavaleiro. Não estou falando de romântico, estupido. Não estou falando que românticos são estupidos, eu sou romântico, mas está entendendo. Homem de valor, homem de verdade. Então, é isso. Você está se eu estou sabotando. Você não se coloca dentro de uma situação ou você está 100% no controle. Você está imaginando ele mais do que ele realmente é, que é um cara normal, um cara que tem uma vida, que tem problemas, que vai cagar como todo mundo. Isso é a realidade. E você deixa a sua cabeça imaginar que ele é o homem da sua vida sem conhecer ele. Isso não funciona. Eu espero que você gostou desse vídeo. Coloca isso. Imagina os caras cagando. Eu sei que não é muito elegante, mas faz isso. De novo, se você quer acelerar, realmente entender, e ser uma mulher realmente irresistível, e nunca mais sofrer no amor, vai lá assistir esse vídeo. Ele é gratis. Não precisa pagar nada. E você vai entender muito, 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 por que é tão complicado hoje. E você vai descobrir que é tão fácil, na realidade, de ter um relacionamento saudável. De novo, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, que vai me ajudar muito, 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 o canal. Porque o YouTube gosta de comentários, gosta de vídeos que tem comentários. Ele vai deixar um vídeo para mais pessoas, se você deixar um comentário, e se inscrever no canal. Eu faço um beijo, te desejo muito felicidade no amor, e até a próxima vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.